a Jesus e não a si mesmo ele não vai puxar as pessoas para adorar ele mas para adorar a Jesus Cristo então qualquer que vier e disser por exemplo agora tem um falso Cristo agora, chamado Cacu Filipe hoje o profeta Cacu Filipe reúne todos esses requisitos ele foi chamado aos 24 de abril de 1993 onde o Senhor Jesus Cristo que todas essas igrejas pretendem adorar desceu em forma de anjo cordeiro para vir comissionar o profeta Cacu Filipe e deu-lhe uma mensagem para pregar sobre toda a face da terra que é esta mensagem e que no entanto a Bíblia falou do profeta Cacu Filipe falou do profeta Cacu Filipe sim em Mateus 25,6 e Apocalipse 12 já ouviu o falso dele? já tem pregadores, já estão na beira agora, estão em vir a Maputo ele escreveu a Bíblia dele diz que essa aqui é falsa, não é verdadeira neste livro tem o nome de todos os profetas falsos que estão sobre a face da terra tem um honor aí também? todos eles estão por aqui honorio cutane está aqui? todos eles, o profeta Cacu Filipe os diz que são do diabo satanás e que todos os cristãos, os católicos bernamistas, todas as igrejas são falsas ele é o novo Cristo ninguém pode ser salvo sem seguir ele Cacu Filipe já está por aí entra no Youtube ou no Facebook no Youtube ou no Google escreva Cacu Filipe com K Cacu Filipe com P H está lá ele engana muita gente a lua então, passo número 1 um profeta verdadeiro ganha almas para Cristo um profeta falso ganha almas para o diabo um profeta verdadeiro exalta e glorifica a Cristo um profeta falso glorifica a si mesmo e atrai as pessoas para si mesmo qualquer profeta ou apóstolo ou mestre que vem de Deus ele vai encaminhar as pessoas para Jesus Cristo e não para ele mesmo ou para o diabo você sabe que é a igreja de Náfrica do Sul onde se adora uma pessoa ou se adora até entregar seus filhos adorar aquela pessoa é claro que aqueles não servem a Cristo outra coisa sobre a distinção entre eles e os dois está no Mateus 12 Mateus 12 Deus te abençoe Deus te abençoe